Boas pessoal, vou vos ensinar a importar e exportar o conteúdo do PES 2016 dos ficheiros. Estes são os ficheiros onde está armazenado todo o conteúdo do PES, desde faces, equipamentos, botas, luvas, etc. Eu vou vos ensinar aqui a exportar todo o conteúdo de um destes ficheiros. Vamos escolher aqui um, por exemplo, este. Cada um tem um conteúdo diferente. Por exemplo, este aqui se não me engano é onde tem as faces. Basta vocês depois explorarem e verem o que é que cada um deles contém. Bom, vamos usar aqui este para já. E vamos usar este programa que vai estar na descrição do vídeo e no tópico do TugaVício. Vamos arrastar o ficheiro cá para dentro e vamos extrair tudo. Vamos mesmo para o ambiente de trabalho. E agora o que é que nós vamos fazer pessoal? Vamos criar aqui uma nova pasta. E vamos lhe dar o nome deste ficheiro. Já acabou. E vamos arrastar a pasta que nós extraímos. Lá para dentro e vamos aqui ver o que é que contém. Por exemplo, tem imagens em DDS. Em outros vídeos irei ensinar a trabalhar imagens em DDS, texturas. Agora vou vos ensinar a editar, por exemplo, uma imagem normal. Por exemplo, qualquer imagem destas. Estas são as imagens dos saves do PES 2016. Abrimos a imagem, editarmos em Photoshop. Salvarmos a imagem com o mesmo nome, substituir pelo original. E depois importar todo o nosso conteúdo para adicionar no PES. Vocês explorem, editem a vossa maneira. Eu em tutoriais futuros irei explicar como editar texturas, como editar equipamentos, como fazer equipamentos, como editar botas, etc. Agora vou só mesmo ensinar a importar e exportar. Já aprendemos a exportar. Vamos agora a importar. Já agora. Há dois métodos de fazer isto. Um deles é Importante Tudo. Aqui. Máximo. Selecionar. Start. Este é o método mais simples de se fazer isto. O ficheiro original façam sempre um backup. Ele agora vai nos criar supostamente o nosso ficheiro editado. Se nós tivéssemos editado imagens dentro desta pasta. Agora iria criar o ficheiro cpk com essas imagens editadas. Vamos aguardar. E depois é só substituir pelo original. Este é o método mais simples. Se adicionar conteúdo no PES 2016. O ficheiro que criou, pronto. E como não fiz backup, é este. Vamos verificar aqui. Cá está. Agora. Este é o novo. E agora era copiar para dentro da pasta do PES. O método mais fácil é. Não. Este é o método mais fácil. O método mais difícil. Mas que deixa os ficheiros mais pequenos. É, por exemplo. Imaginem que nós íamos editar. Apenas uma imagem. Então iríamos. Iriamos. Por exemplo. Por exemplo. Nós íamos editar esta imagem. Editávamos esta imagem. Deixávamos apenas esta imagem cá dentro. Precisamente no mesmo caminho de onde estava o original. De onde estava o original. E importávamos apenas isso. E depois. O que é que acontece? Agora. Se fôssemos substituir este ficheiro. Pelo ficheiro original. Como vocês podem ver. O ficheiro original tem 361 megabytes. Este provavelmente. Tem 100 kb. Iria dar erro no PES. Porque iria faltar conteúdo. Então como é que nós fazemos isto? Adicionamos este ficheiro tipo DLC. Que é nesta pasta. Colocaríamos aqui. E ele. Ele não vai abrir no jogo. Iriamos lhe dar um nome. Por exemplo. Tuga. Vício. Icon. Iriamos lhe atribuir este nome. E em um futuro tutorial. Eu vou ensinar como adicionar este ficheiro ao PES. Porque. Ele agora. Não vai aparecer no PES. Para isso. Tem que ser editar este ficheiro. E adicionar esta linha. Como se fosse um DLC oficial da Konami. Prontos pessoal. Em um futuro tutorial. Irei explicar mais coisas. Hoje ficamos por aqui. Apenas. A ensinar a como importar. E exportar. Conteúdo. Do PES 2016. Dos ficheiros. CPK. Para podermos editar texturas. Imagens. Etc. Pessoal. É tudo por hoje. Até à próxima.